Agora a gente fala de um caso absurdo Peraí Deixa eu dar uma respirada aqui Tape os ouvidos aí, miguinho Um caso absurdo que aconteceu numa cidade do Vale do Jequitionha Um caso que é de causar revolta em qualquer um Um homem de 47 anos foi preso na área rural de Itinga Suspeito de estuprar os 11 filhos Entre eles a mais velha de 25 anos Que chegou a engravidar desse sujeito E hoje tem uma criança de 5 anos Quem conta essa história pra gente Se é que pode chamar isso de história É você, Miguel, que já está no telão aqui do Balanço Geral Pois bem, Saulo, uma história que vem lá do Vale do Jequitionha A informação é a seguinte As investigações sobre este caso começaram após o Conselho Tutelar de Itinga Procurar a Polícia Civil em informar sobre os abusos Portanto, um dos detalhes desta investigação Como já foi adiantado também É que a filha mais velha, né? Que hoje com 25 anos A filha do homem de 47 Tem uma criança de 5 anos As investigações revelaram que Quando ela descobriu a gestação O homem a obrigava a tomar alguns medicamentos Tudo isso para provocar um aborto Pois bem, e esta informação Foi confirmada pelas outras vítimas Que de acordo com as apurações da Polícia Civil Tem entre 13 e 17 anos A mãe das vítimas Conforme a Polícia Civil No início Negou desconhecer o caso Porém, no decorrer das investigações Após o homem propor um relacionamento Um trio entre ele, a esposa e a filha Aí ela contou a verdade Para os investigadores da Polícia Civil São detalhes repassados pelas autoridades policiais Portanto, a PC informou Que há dias já estava para prender este homem de 47 anos Só que o local onde ele estava escondido Era de difícil acesso Por quê? Por causa das condições das estradas Que é na zona rural de Itinga Portanto, no último fim de semana Ele foi preso na zona rural de Itinga Já está à disposição da Justiça E agora as investigações continuam Afim de identificar possíveis vítimas Outros abusos deste homem de 47 anos Só reforçando Que conforme as investigações da Polícia Civil Ele abusava dos 11 filhos Lamentável essa situação, Saulo Obrigado, Miguel Um sujeito desse não pode ser chamado de pai É uma situação bastante delicada É uma situação bastante delicada Que a polícia deve investigar Onde já se viu Onde já se viu um camarada Em sã consciência Fazer um trem desse Encostar em criança Encostar em filho Em filha No sentido de abuso sexual Um camarada desse tem que ser preso E tem que pegar a chave da cadeia A chave da cela Ir lá no rio Jequitionha Na parte mais funda do rio E jogar a chave lá E esquecer esse camarada lá Porque a vida dele aqui na terra Infelizmente acabou A vida dele aqui na terra acabou Acabou Infelizmente Infelizmente A polícia tem que conversar Com os parentes Tem que conversar com a mulher dele Com a mãe dos meninos Porque muitas das vezes Um camarada que faz isso Ameaça Em lugares assim E tinga na área rural Muitas das vezes As pessoas são medrosas Em denunciar Porque um filho do cão desse Ameaça a família Ameaça as pessoas Aí os crimes vão Os crimes vão acontecendo Onze filhos E uma a filha mais velha grávida A filha grávida do próprio pai É um absurdo Meu Deus do céu